Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. E você, galera? E você, galera? Então, galera, vocês... Cara, vocês estão gostando pra caralho desses quadros, a gente trazendo os reacts assim. Lá no nosso Discord, cara, mandem pra gente. Tem as abas tudo certinha lá. Mandem pra gente lá. Mandem vídeo, mandem tudo pra gente estar sempre podendo trazer, beleza? Tome. E qual o vídeo que assistimos hoje? Rir pela quebra de expectativa, é isso, né? É. Na verdade, não é rir. Eu acho que eu esqueço dessa página. É... Sei que é errado rir pela quebra de expectativa. Ah, sei que é errado rir pela quebra de expectativa. Eu acho que é uma coisa assim. Perdoa, eu vou deixar aqui na tela, porque eu sempre esqueço como eu vou salvando. Eu sempre esqueço. Mas, cara, isso é muito bom, isso é muito legal. Vocês estão gostando pra caralho. Então, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com todos os amigos. E vamos bater 400k. Beleza, Tom? Vamo se gostar. E no Instagram também. Rir na descrição. Vocês estão discutindo essa aí. Tem três dias, mas tem três anos que eu só consigo pensar na mulher que toda vez que transa com um cara e acha ruim, ela rouba um item da casa. Surpresa. Assisti minha mãe adotiva nomear cada item da casa com o nome dos homens com quem os havia roubado, por serem ruins de cama. Qual foi o pior? Perguntei. Segurando a taça que agora eu chamaria de Astolfo. Teu pai, respondeu ela. E desde então tenho dormido meio mal. Oxi. É, tá bom. Senso crítico. Thaís Carla venceu o processo contra o humorista. Theo Lynch foi obrigada a pagar o almoço. Caralho. Caralho. Ela foi brava. Caralho. Vai descer. Caio revela. Esses dias te vi na rua. Fui desviar com meu carro e acabou o gasolina. Caralho. Caralho. Pesado. A sua caligrafia é apenas o sotaque de suas mãos. Então se uma pessoa tem mal de Parkinson, as mãos delas são gadas. Caralho. Ai caralho. Ai ai ai. Ajudar uma criança com fome ou ter um sabre de luz? Mano. Sabre de luz por três motivos. Mesmo que eu ajude a criança, agora ela vai ter fome no futuro. Então não vai adiantar nada. Segundo que tem milhares de crianças com fome. Ou seja, uma não vai fazer a menor diferença na desigualdade Terceiro, sabre de luz é foda Eu queria muito ver você sentir-se fome Tipo, de verdade mesmo, ridículo pra caralho Vem aqui que eu lhe corto com o meu sangue Você fala papai, pai ou senhor? Quais opções tem no tabuleiro, Willi? Mano! Gabi, né? O cara gravou na minha... O cara gravou na minha bolas e nos comentários do vídeo Por que que a Raul só mostra os pais dele? Nunca eu vejo o Gabi Raul mostrar os parentes de Gadella Eu não vi o Gabi postando foto com a mãe, com o pai Eu falei assim, peraí que eu vou no cemitério já... Não, eu falei assim... Eu falei, peraí que eu vou pegar o tabuleiro aí já rapidinho pra você tirar foto Caralho, mano O pai e a mãe de Gabi se fudemos tempo O pai de Gabi se fudemos muito mais tempo E a gente boa Cachaceno a gente boa pra caralho A mulher era foda A mãe de Gabi era tão foda um com o outro que a gente se xingava, cara Dava dedo a porra toda Ah, vai comprar cartel de cigarro Comprei ela com cartel de cigarro Sério? Essa é uma fúria dog Dreamworks anuncia a nova série da franquia Como Treinar o Seu Dragão A nova história vai se passar 1.300 anos após os filmes originais Assista o teaser Fúria do vitíligo Caralho Bizarro É Vitíligo O outro era todo preto, lembra? Já cheirei mais de 312 calcinhas em 2018 pra cá Me viciei nisso Já cheirei de todos os jeitos Suada, menstruada, cheirosa, limpa Meu CPF é 4 É 4 É 4 Divulga aí Pode denunciar que cheirei calcinhas Me bata, me tortura E ainda assim cheirei mais calcinhas do que nunca Lembro da vez que meu amigo me pegou cheiro na calcinha da irmã dele KKK Não sei se ficou bolado porque ela ainda tava usando Ou porque a família dela tava lá do lado Nunca mais fui no inteiro Rapaz Depois disso Caraca Ai, que lindo, velho Eu tenho uma história de calcinha Eu não posso contar Só depois que você mudar daqui Eu e Arthur Eu e Arthur Contar agora é doidero Só que alguém vê Eu te contei isso, porra Ai, eu e Arthur era porra Ô, saudade Tá bom, parceiro Não precisa soprar Mas não Agora que eu entendi Caralho, velho Não precisa soprar, mas não Porra, essa foi que fuder Garota atropelada por Luiz Amel em 2008 Está em estado vegetativo há 13 anos E nunca foi ajudada Desfamília Ela é protetora de calça animal Não, não é verdade Não, não é verdade Ai, você... o papai do céu mas é a realidade o pessoal manda mais animais do que as pessoas uma ideia é nada bondosa compre caixas vazias e coloque embaixo da árvore de natal toda vez que uma criança se comportar mal jogue uma no fogo é o que eu faço quando acabarem esse corpinho ainda vai ser meu idosos idosos recebem bilhete anônimo com o número não meu deus puta que pariu ai meu deus eu descobri que tinha hematofobia fobia sangue transando com uma garota menstruada mais ou menos assim que eu descobri meu medo de ver gente morta é tá bom admita menino com ciúmes é muito fofo até pareceu verdade verdade é verdade mas é isso aí galera a gente passa mais tarde esse vídeo assim como se gostou desse blog que não me compartilhe com todos os amigos do seu jeito você sabe que não se adianta ou não se inscreva no canal agora um abraço beijinho valeu A CIDADE NO BRASIL